Atenção! Avança! Linha dois! Passou próximo para terceiro. Em quarto, corre Vênia. Afastada! Keep My Secret! Em sexto, Viscontessa. Depois, vão atuando Olympic Contagy e Rainha da Portela. Passando a primeira para a segunda metade da reta oposta. Best of Five, Ponteiga. Ela tem um corpo todo. Bandida Selvagem corre em segunda cabeça. Linha dois! A linha dois tomou a segunda colocação. Em terceiro, vai a Bandida Selvagem. Em quarto, mais próxima, Olympic Contagy. Em quinto, Vênia. Em sexto, Keep My Secret! Entram pela grande curva. Na ponta, Best of Five. Ela mantém um corpo de luz e vantar em linha dois. Corre em segundo. Em terceiro, Bandida Selvagem. Olympic Contagy. Mais próximo, corre em quarto. Vênia quinto, Keep My Secret! Corre em sexto, Viscontessa. Sétimo, Rainha da Portela. Oitavo. Passando da primeira para a segunda metade da grande curva. Best of Five, Ponteiga. Mantém um corpo todo. Linha dois, segundo, Olympic Contagy. Em terceiro, final da grande curva. Aproximam-se da reta. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Vênia fez a curva aberta lá por fora. Por dentro, Best of Five tem vantagem. Mantém um corpo todo. Linha dois, segundo. Avança, Keep My Secret! Pelo meio de pista, trazendo com ela o Olympic Contagy. Quatrocentos do vencedor. Na ponta, agora, linha dois. Olympic Contagy passou para o segundo. Bandida Selvagem corre em terceiro. Passaram pelos duzentos. Na ponta, Olympic Contagy. Linha dois, próximo. Vênia avança aberta com voação. Olympic Contagy vai ser atacado pela Vênia. Vênia avança por fora. A Vênia avança. A Vênia veio. Cruzam a faixa final. Estão emparelhadas. Por dentro, Olympic Cortes e por fora, Vênia. Depois, Bandida Selvagem, linha dois. Rainha da Portela, Viscontessa, Best of Five. Até a última colocada, que foi Rainha da Portela.